Senhora Presidente, senhores, rapidinho, vamos lá que o tempo está curto e a sala está cheia. Ari, eu estive na sexta-feira, na Policlínica, depois eu até queria conversar com o líder do governo. Eu estive lá conversando com a dona Marlene, que administra lá, e também a Larissa. E a gente sabe que a gente tem uma atuação com as crianças do autismo, né? E, pô, me deixou, assim, muito preocupado com a ação, porque hoje em Blumenau nós já temos praticamente 5 mil autistas. É a previsão com uma cidade que tem 1,5% da população autista. E conversando com a doutora Débora, da Promotoria da Justiça, porque o que acontece hoje na Policlínica? Nós identificamos a criança que tem autismo, mas nós não temos condição de tratar. Então, quem vai para a região que pode ter acesso a utilidades, que tem poderes, que pode pagar uma clínica particular, tudo bem, é assistido. Mas a nossa comunidade não tem acesso a um tratamento a nível dos autistas. E, pô, 5 mil pessoas, crianças identificadas, é muita gente. Então, nós já temos que rever para o próximo ano e dar uma atenção especial nesse sentido, porque a rede pública é obrigada a ajudar a tratar, não só a particular. E, Ari, a próxima aí, rapidinho. Quando a gente foi na PPM, eu mandei aqui um requerimento para vocês e mostrei que uma praça estava na frente do João Wittmann, tinha ocupantes que usavam e distribuíam certos entorpecentes. A gente fez um com o nosso coronel Kleber, que já saiu, fizemos uns pente finos lá e, olha aí, a quadra voltou a ser usada pela comunidade. Mas, infelizmente, não temos uma trave e nenhuma rede de basquete. Isso praticamente aí. Então, o senhor líder do governo... Ari, a próxima, Rua Caçapava, vamos lá. Aê, Rua Caçapava. Pô, já fizemos aqui, essa Câmara, os vereadores que já fizeram sete requerimentos. Está chegando agora a época das chuvas. Isso aqui é um buraco que está desde 2008. Então, senhores, vamos dar atenção que a temporada de chuva está chegando. Eu tinha mais uma aqui, fica para a próxima. Senhor presidente, obrigado, sejam bem-vindos à nossa casa. Obrigada, vereador Alemão.